O TIPURRA Minha linguiça Toma, 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 toma Sou eu MC mágico para a sua alegria Sou eu MC mágico para a sua alegria Toma linguiça! Toma! Toma! Toma linguiça! Toma linguiça! Para a sua alegria, não é da perdigão e nem da sadia Não é da perdigão e nem da sadia Toma linguiça! Toma! Toma! Toma linguiça! Toma! Toma! Oh tipo rá! Oh tipo rá! Minha linguiça! Oh tipo rá! Minha linguiça! Toma! 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 Sou eu MC mágico para a sua alegria Sou eu MC mágico para a sua alegria Toma linguiça! Toma! 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 Toma linguiça! Toma linguiça! Para a sua alegria, não é da perdigão e nem da sadia Não, não é da perdigão e nem da sadia Toma linguiça! Toma linguiça! Toma! Toma! Toma linguiça! Toma linguiça! Toma! Toma!